Vamos iniciar com o anel mágico. Vamos fazer a cabeça do nosso coelho teco. Prendi com uma correntinha e faço seis pontos baixos. Meu sexto ponto baixo. Puxo o fiozinho do anel para fechar. E na segunda carreira, vamos trabalhar aumentos para todos os pontos, tá? Então, nós vamos fazer dois pontos baixos para cada ponto de base. Já fiz o primeiro, coloco meu marcador e faço mais um ponto no mesmo lugar. Na segunda carreira, fiquei com um total de 12 pontos baixos. Vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo. Vamos colocar o marcador e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Na carreira de número três, vamos ficar com 18 pontos baixos. Iniciando a carreira de número quatro, vamos fazer dois pontos baixos. Vamos colocar aqui um marcador e um aumento. Dois pontos baixos. E um aumento. Esta será a sequência da carreira número quatro, que ficaremos com um total de 24 pontos. Três pontos baixos. Na carreira de número cinco, vamos fazer três pontos baixos. Meu segundo ponto, meu terceiro ponto. E um aumento. Três pontos baixos. E um aumento. Esta será a sequência da carreira número cinco. Vamos ficar no total de 30 pontos baixos. Pessoal, acabamos de fazer a carreira número cinco, com um total de 30 pontos baixos. Aqui, eu já fiz a minha carreira de número seis, que é a repetição dos 30 pontos baixos. Eu já fiz a minha aqui. Agora, vamos para a carreira de número sete, que terá uma sequência de quatro pontos baixos. Um, fiz o meu primeiro ponto, marco. Segundo, o terceiro e o quarto. E o próximo será o aumento. Quatro pontos baixos. Um. O quarto ponto e o aumento. Esta será a sequência da carreira número sete. E teremos que ter 36 pontos baixos. Finalizei a minha carreira de número sete, com um total de 36 pontos baixos. Agora, a carreira número oito e número nove, também repetiremos os 36 pontos baixos em cada carreira. Eu já fiz aqui a minha carreira oito e minha carreira nove. Vamos para a carreira de número dez. Será uma sequência de cinco pontos baixos. Passei o primeiro ponto e marco. Aqui o meu quinto ponto e eu já faço um aumento. Mais cinco pontos baixos. E meu aumento. Então, a sequência será esta, tá? E ficaremos com um total de 42 pontos baixos. E na carreira onze, doze e treze, também vamos repetir estes 42 pontos baixos. Quando eu voltar, nós vamos iniciar a carreira de número quatorze. Carreira de número quatorze, vamos fazer seis pontos baixos. Passei o meu primeiro ponto aqui e vou fazer mais cinco. E seis pontos baixos. Vou fazer um aumento. E esta será a sequência. Seis pontos baixos. Seis pontos baixos. E um aumento. Na carreira número quatorze, vamos ficar com quarenta e oito pontos. E a carreira de número quinze, dezesseis, dezessete e dezoito. Vamos apenas repetir os quarenta e oito pontos baixos, tá? Sem nenhum aumento ou diminuição. Apenas a repetição para estas quatro carreiras. E quando voltarmos, já vamos para a carreira de número dezenove. Na carreira dezenove, trabalharemos sete pontos baixos. Passo meu primeiro ponto e volto o marcador. Faço mais seis pontos baixos. Sete pontos baixos, um aumento. Esta será a sequência. Sete pontos baixos. E um aumento. Na carreira do número dezenove, teremos que ter cinquenta e quatro pontos baixos. E dando continuidade nas carreiras vinte, vinte e um, vinte e dois e vinte e três, repetiremos os cinquenta e quatro pontos baixos. Quando eu voltar, já venho com a carreira número vinte e quatro. Bom, pessoal, aqui nós terminamos a carreira de número vinte e três com cinquenta e quatro pontos baixos. Agora, nós vamos aproveitar para colocarmos os olhos e o focinho, tá? O meu olhinho aqui, ele tem dez milímetros. E o focinho aqui, ele tem quinze, tá? Que ele é bem grandinho. O olho, nós vamos fazer o seguinte. Esta parte que nós estamos toda hora, né? Tirando o marcador, vamos deixar para baixo, né? E aqui, nós vamos contar dezoito carreiras. Onde está atravessado a agulha aqui, ó, o alfinete, aliás, deu meus dezoito pontos. Quer dizer, minhas dezoito carreiras. Aí, num ponto qualquer aqui da décima sétima carreira ou uma carreira abaixo, eu espeto o meu alfinete, né? Aí, eu vou contar doze carreiras aqui. Contei as doze, marco novamente. E o que que eu faço agora? Depois que eu marquei aqui os pontos, né? Onde eu vou colocar o olho. No ponto ao lado aqui, ó. Assim, ó. Do ladinho mesmo, ó. Da onde tá o alfinete, eu coloco um olho. E aqui, ó. Na mesma reta aqui, aonde tem o alfinete aqui. Do ladinho, eu coloco o outro. Tá? Então, vai ser na transição da décima sétima à décima oitava que eu vou colocar o olho. Assim, tá? E na mesma direção aqui, ó. Entre um olho e outro, teremos que ter doze pontos de separação, tá? Então, aqui, eu tiro, né? Já marquei, já coloquei os olhinhos. E aqui, eu vou colocar as travas... Eu vou colocar as travas e já volto. Eu só coloquei aqui os olhinhos, tá? E o focinho, nós vamos colocar bem aqui, ó. Bem nesse buraco aqui, ó. Né? Aqui, a gente fecha o anel mágico. É só introduzir e colocar a trava. A posicionar o nariz, né? Pro lado certo. Tá certinho. E aqui, eu vou colocar a trava. Essas travas são duras. Ó, aí ficou assim, tá? Bem bonitinho. Nós vamos continuar agora a carreira de número 24, tá? A carreira de número 24, vamos fazer sete pontos baixos. Fiz o primeiro. Sexto ponto, o sétimo ponto. E agora, nós vamos começar a diminuir, tá? Então, eu fiz sete pontos baixos. E já começo aqui e faço uma diminuição. Faço mais sete pontos baixos. E o sétimo ponto. E faço uma diminuição. Então, esta será a sequência da carreira número 24. E teremos que ter um total de 48 pontos baixos. Na carreira de número 25, vamos fazer seis pontos baixos. Aqui, eu faço o primeiro e passo... Coloco o marcador. E faço mais cinco pontos. E começo a fazer uma diminuição aqui. Então, a sequência será... Seis pontos baixos. Seis pontos baixos e uma diminuição. Na carreira de número 25, teremos que ter um total de 40... 42 pontos baixos. E na carreira 26, nós vamos repetir os 42 pontos baixos também, tá? Quando eu voltar, eu já venho na carreira número 27 com vocês. Carreira número 27, vamos fazer cinco pontos baixos. Fiz o meu primeiro para passar o marcador. Cinco pontos baixos e faço uma diminuição. Pegando as duas alcinhas de fora aqui do ponto. E a sequência será esta, tá? Cinco pontos baixos. E uma diminuição. Na carreira de número 27, teremos que ter 36 pontos baixos. Na carreira 28, vamos fazer quatro pontos baixos. Vamos passar o primeiro aqui para marcar. Quatro pontos baixos. E vamos fazer... Uma diminuição. A sequência será esta. Quatro pontos baixos. E uma diminuição. Na carreira número 28, teremos que ter 30 pontos baixos. E dando sequência aí na carreira 29, nós vamos repetir os 30 pontos baixos. Quando eu voltar, a gente já vai dar início na carreira número 30. Vamos para a carreira de número 30. Pessoal, aqui eu já coloquei o enchimento, tá? Porque nós vamos fechar aqui, depois fica ruim para colocar. Na carreira de número 30, vamos fazer três pontos baixos. Deixa eu fazer aqui meus três pontos. Volto o meu marcador lá no primeiro ponto, né? Para não se perder. Três pontos baixos. E uma diminuição. Esta será a sequência. Três pontos baixos. E uma diminuição. Na carreira de número 30, teremos que ter 24 pontos baixos. Na carreira de número 31, vamos fazer dois pontos baixos. Dois pontos baixos. E uma diminuição. A sequência será esta da carreira número 31. Trinta e um. Dois pontos baixos. E uma diminuição. Nesta carreira, teremos que ter um total de 18 pontos baixos. Na carreira de número 32, nós vamos fazer... Um ponto baixo... E uma diminuição. Uma diminuição. Na sequência, será esta. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição. Nós vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Na carreira número 33, nós vamos fazer seis diminuições. Aqui, eu já tirei o marcador. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E vamos começar aqui a fazer. Primeira diminuição. Marco aqui. A segunda diminuição. E a segunda diminuição. E aqui, a minha sexta diminuição. Pronto. Ficamos novamente com seis pontos baixos aqui. Eu posso cortar o meu fio, deixo uma quantidade boa para costura. E aqui, eu vou passar com uma agulha qualquer aqui. Pronto, prendi aqui, né, com nozinho. Agora, aqui, eu vou passar, né, com qualquer agulha aqui, ó, entre os pontos... Vou circulando entre os seis pontos de base aqui, né? E vou passar o último aqui, ó. Tiro aqui o marcador e eu puxo. Ficou assim, fechadinho. Ficou assim, fechadinho. Ok? Eu passo... Por dentro aqui de alguns fios. Pode ser com uma agulha de tapeceiro para fazer esse processo. Aqui, no momento, a minha agulha não está aqui. Eu estou fazendo com essa aqui. Aí, você dá um nozinho. Dessa forma. Aí, você vem aqui e sai um pouquinho com o fio, assim, põe por dentro da cabecinha e puxa. Opa, não veio os dois. Só tira assim. Para poder trazer o fio, né? Para esconder ele lá dentro da peça e trazer para fora aqui. E o resto aqui do fio, você não corta. Deixa ele aqui, que depois você vai precisar para cortar. Ou para costurar, perdão. Então, pessoal, esta aqui é a cabeça do nosso coelho teco, tá? Que nós vamos usar para fazer a montagem total do nosso coelhinho amigurumi. E aí Legenda Adriana Zanotto